Tiago 5, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. E Elias era o homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Senhor Jesus, nós pedimos a Tua graça ao redor da Tua palavra, que os nossos corações possam se sujeitar plenamente à Tua boa, à Tua agradável e à Tua perfeita vontade. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O profeta Elias será o personagem da nossa reflexão dentro da série a qual vocês estão trabalhando. E sem sombra de dúvida, quando nós pensamos no profeta Elias dentro de uma lente, a partir dos seus feitos, a partir dos seus milagres, nós corremos o risco de colocar Elias num pedestal, de colocar Elias entre o dos maiores e mais poderosos profetas do Antigo Testamento. Elias ocupa uma posição, um status tão forte dentro da revelação bíblica que quando Jesus está no monte da transfiguração e aparece Moisés e Elias, grande parte dos estudiosos vão dizer que Moisés representa toda a lei. Toda a lei que foi revelada no Sinai, toda a lei cerimonial, toda a lei moral, toda a lei cível de todo o Antigo Testamento. E Elias, ele representa todos os outros profetas. Então você percebe que Elias, ele representa todo o ministério profético de toda a antiga aliança. De fato, Elias carrega em si um currículo, um status de um homem, de um profeta que viveu o que nenhum outro profeta viveu. O único profeta que não viu a morte. O único profeta que não morreu em toda a Bíblia foi Elias. Então quando a gente olha para o currículo de Elias, quando a gente olha para os feitos de Elias, os milagres pela qual ele operou, a ousadia que ele carregava no seu ministério, a gente pode correr um risco em pensar que Elias era um super-homem. Nós corremos o risco em pensar que Elias era um homem que jamais viveu aquilo que faz parte do nosso tempo. Olharmos para os feitos de Elias, nós podemos correr o risco em imaginar que Elias jamais sabe o que seria uma angústia, uma depressão, uma ansiedade, um pânico. Olhar para Elias é como se nós imaginássemos que ele viveu em uma época que essas realidades do ser, essas crises emocionais, ele jamais tenha vivido. Até que Tiago vem de maneira muito explícita, de maneira muito direta, objetiva, ele vai dizer, olha, Elias era sujeito às mesmas paixões do que nós. E ele está pintando um retrato de Elias, que ele embora sendo o profeta dos sinais, mesmo ele sendo o profeta dos milagres, mesmo ele sendo o profeta do sobrenatural, mas ele possuía um ser, ele possuía as emoções, ele possuía uma alma, uma psique, ele possuía uma estrutura interior emocional como todos nós. E é sobre isso que nós queremos pensar com vocês, quando a gente olha no livro de Reis e passamos a ver a sua biografia e alguns pontos na sua história que pode elucidar para nós algumas lições para a gente aplicar nos desafios do nosso tempo em relação à depressão, à ansiedade e assim por diante. A história de Elias, ele começa de maneira muito impetuosa no capítulo 17 de 1º Reis, quando ele se apresenta diante do rei Acabe, um rei que tinha perdido todos os seus valores, um rei que havia se apostatado de Deus, ele se apresenta diante do rei Acabe e ele lança uma sentença, ele lança uma palavra profética dizendo que, segundo a minha palavra, não vai chover sobre esta terra. A gente deve lembrar que, nesse tempo, todo Israel, como os principais povos circunvizinhos, eles viviam da agricultura, então eles dependiam radicalmente da chuva, eles dependiam radicalmente dessa irrigação para que eles pudessem comer, para que os animais não pudessem morrer. Não chover, uma seca estabelecida, era como se desse uma sentença de falência, desse uma sentença de morte para muitas realidades do reino, muitas realidades de Israel. E Elias, então, libera essa palavra, ele entra no cenário com uma palavra impetuosa, com uma palavra de autoridade, com uma palavra de intrepidez, e o texto vai dizer que ele se retira do cenário público, e a Bíblia vai dizer que, então, ele vai para um riacho, ele vai para um ribeiro, o ribeiro de Querite. E ali naquele ribeiro, Deus vai o alimentar, Deus vai cuidar de Elias, ali naquele Querite, naquele ribeiro, até que Deus aparece a ele e diz, sai daqui, porque eu quero que você vai a Sarepta, porque ali eu já providenciei alguém para cuidar de você. Ali, no ribeiro Querite, os corvos iam ali e alimentava Elias, um ato totalmente sobrenatural, embora que alguns acreditam que os corvos não eram os animais, não era ave, mas era um grupo de pessoas que caminhavam pelo deserto. Enfim, nós podemos certamente garantir que Deus esteve cuidando de Elias enquanto a seca devorava as vegetações de Israel. Elias estava sob o cuidado de Deus. Você pode dizer amém? Ele sai do ribeiro de Querite, então ele vai para Sarepta. Sarepta, uma viúva, ele chega na cidade, então uma viúva está preparando algo e ele dá uma palavra para essa viúva, dizendo, vai, prepare um bolo para mim e o que sobrar para ti e para o seu filho e então ela vai indagá-lo o que eu tenho é para eu comer hoje e amanhã e nós vamos morrer porque também não tem nenhum recurso. Mas aquela mulher, aquela viúva, ela vai contrariar a lógica, o óbvio, ela vai acreditar na palavra do profeta e ela vai obedecer e aquilo vai redundar em um milagre poderoso na sua vida e Deus vai cuidar dessa viúva e Deus vai providenciar para essa viúva até que aquele tempo de seca passasse. Ele sai de Sarepta, então ele vai se apresentar a Acabe. Ele se apresenta a Acabe e pede para que Acabe pudesse reunir todos os seus profetas e ele marca um encontro no alto do Carmelo e no alto do Carmelo ele faz um desafio, ele prepara então o altar e ele fala qual for o Deus que fazer descer fogos dos céus então esse é o verdadeiro Deus. Israel que vivia numa idolatria com os 400 profetas de Acabe eles começam a se cortar eles começam a fazer os seus ritos religiosos para que pudesse atrair o fogo das suas divindades mas nada aconteceu então Elias se aproxima do altar ele arruma, ele ordena o altar e então ele ora e quando ele termina de orar então o fogo desce dos céus como sinal da aprovação de Deus consome toda oferta e ali fica claro que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro, é o Deus real e a Bíblia vai dizer que como sentença Elias então vai matar aqueles 400 profetas aqui podemos dizer que foi o ápice desse ministério o ápice do seu profetismo de fato ele chamou para o desafio todos os idólatras de Israel ele chama todos os falsos profetas os desafia publicamente tem uma vitória esmagadora sobre esses profetas até aqui parecia que Elias era um homem imbatível até aqui parecia que Elias parecia um homem invencível então a notícia corre em todo Israel da vitória de Elias e o texto vai dizer no capítulo 19 que Jezabel que era a esposa de Acabe manda um mensageiro a Elias dizendo que ele estava jurado de morte aquela notícia chega aos ouvidos de Elias como um impacto tão grande tão severo que aquela notícia desequilibrou totalmente Elias e então ele propõe no seu coração em fugir ele propõe no seu coração em sair do radar de Jezabel e quando ele foge daquele juramento de morte o texto diz que ele se aproxima de um zimbro e ele deita ali exausto cansado e então o anjo o toca e ele então pede a morte ele quer morrer ele quer que Deus o mate o anjo vai lhe dar pão vai lhe dar água para que ele pudesse ir até o Horeb que era um ponto de encontro de Deus com ele mas ele volta a dormir e o anjo toca e ele volta a dizer que ele queria morrer porque não havia mais nenhum profeta em Israel ele era o único sobrevivente e ele não merecia morrer se o Carmelo foi o ápice o ápice da história de Elias quando ele então recebe esse segundo encorajamento do anjo o texto diz que ele então com a força dessa comida ele caminha 40 dias e 40 noites e ele entra dentro de uma caverna e quando ele entra dentro de uma caverna há uma voz que diz assim Elias Elias o que que você faz aqui então se o Carmelo foi o ápice o apogeu da história de Elias a caverna foi o ponto mais baixo que ele pôde chegar o ponto a qual ele acreditava que morrer era mais lucro do que viver a angústia a tristeza a decepção a frustração o sentimento de impotência impotência vai arrebatar o coração de Elias e parece que é algo quase que inimaginável como pode um homem que há poucos dias estava no alto de um Carmelo enfrentando tudo e a todos e saiu vitorioso e agora de repente alguns dias depois este homem está dentro de uma caverna totalmente deprimido totalmente frustrado totalmente angustiado aqui você tem as duas realidades de Elias que tem muito a ver com a nossa realidade a nossa realidade de às vezes estarmos em um domingo à noite em um encontro de sexta-feira por exemplo em algum momento da semana alegres encorajados entusiasmados estamos sonhando com o mundo estamos querendo conquistar tudo estamos sonhando e de repente poucos dias depois nós nos vemos as piores pessoas as pessoas mais impotentes as pessoas mais incapacitadas as pessoas mais desfavorecidas possível ao nosso redor a história de Elias tem algumas coisas a nos ensinar vocês estão comigo até aqui diga amém não vocês não estão comigo não vou perguntar de novo vocês estão comigo digam amém ok olhando então para essa história esse breve panorama da história de Elias algumas coisas que nós podemos aprender primeiro Elias empreendeu uma fuga por causa de um mensageiro diga assim comigo Elias ouviu o mensageiro Elias ouviu o mensageiro foi o mensageiro que disse para Elias Elias você está jurado de morte e ela disse que você vai morrer foi o mensageiro que trouxe para ele a notícia que os seus dias de vida estavam contados agora veja o profeta a identidade de um profeta era o ouvido para Deus e a boca para o povo se o sacerdote se o sacerdote a figura do sacerdote era o ouvido para o povo e a boca para Deus ele representa o povo para falar com Deus o profeta é o contrário o profeta o seu ouvido está para Deus então ele ouve Deus e passa a mensagem para a nação mas aqui Elias ele não ouve Deus Elias ele ouve o mensageiro não foi Deus que diz que ele iria morrer não foi Deus que diz que estava acabado não foi Deus que disse que ele deveria fugir percebe que ele ouve uma mensagem um mensageiro e esse mensageiro não vinha de Deus muitas vezes os estados caóticos das nossas alegrias das nossas estabilidades emocionais elas tem a sua origem em fontes em que nós estamos ouvindo em vozes que nós estamos ouvindo de alguma circunstância de alguma decepção vozes que nós estamos ouvindo de alguma situação só que essas vozes não veio de Deus são mensageiros que vem através da cultura que vem através dos ambientes em que frequentamos de pessoas que não tem afetos por nós de pessoas que não nos amam de pessoas que não tem nenhuma afeição por nós e essas pessoas vão emitindo mensagens mensagens com palavras desanimadoras palavras que questionam o nosso futuro palavras que questionam a nossa identidade que questionam o nosso propósito que questionam o nosso valor a nossa importância e essas vozes esses mensageiros eles começam a nos bombardear de várias maneiras talvez quando os pais estão furiosos quando os nossos pais estão fora de si num ataque de ira no meio de uma tensão pessoal eles falam algo forte ponte agudo contra nós e a gente recebe essas mensagens e a gente recebe essas vozes como sendo vozes definitivas quantas pessoas que se encontram terrivelmente deprimidas pedindo a morte porque ouviu um mensageiro com uma mensagem terrivelmente maligna terrivelmente destruidora deformadora a história de Elias começa a declinar a história de Elias começa a caotizar porque ele vai ouvir um mensageiro se você prestar bem atenção grande parte das nossas angústias e tristezas é porque a gente ouve alguns mensageiros é porque a gente ouve algumas vozes que vêm terrivelmente para nos golpear vocês estão comigo Elis nos ensina que em tempos de crise nós não devemos confiar nas nossas conclusões ele entra em crise quando ele foge de Jezabel ele entra em crise e quando ele está em crise Elias ele começa a ter algumas conclusões a primeira conclusão que ele tem eu preciso morrer a primeira conclusão que Elias tem é que os meus dias acabaram eu mereço morrer eu preciso morrer segundo a sua visão ele foi o único que havia restado a visão de Elias está borrada as lentes de Elias estão totalmente comprometidas embaçadas porque as conclusões que ele está tendo que ele precisa morrer que o ministério acabou a sua conclusão que ele está sozinho todas elas são irreais quando a gente está bravo quando a gente está revoltado quando a gente está angustiado por demais quando a gente está triste muitas 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 vezes as nossas conclusões irreais vão acrescentando dores vão acrescentando mais dores mais dores e mais dores muitas vezes as nossas ansiedades as nossas expectativas inseguras patológicas a respeito do futuro a respeito do amanhã elas vêm porque nós estamos tendo conclusões irreais a gente faz algumas matemáticas baseado em quem está perto da gente baseado em aquilo que aconteceu com a minha amiga com o meu amigo e a gente faz essas conclusões e acreditamos que será exatamente assim comigo que será exatamente assim com o meu futuro futuro a minha amiga não casou o meu amigo casou e deu completamente errado então na verdade eu não vou nem casar eu não vou nem pensar sobre isso porque se aconteceu com ele sendo como ele era com certeza vai acontecer comigo outros vão dizer eu vou casar mas eu não vou ter filhos porque olha o que aconteceu com filho da minha amiga com filho do meu tio e a gente vai tomando conclusões irreais quando a gente está em crises quando nós somos golpeados decepcionados por alguém quando alguma pessoa vem frustra a nossa confiança e a gente começa a sangrar e no meio dessa sangria geralmente nós vamos tirando conclusões conclusões do que as pessoas estão pensando ao nosso respeito ninguém olha para mim ninguém se importa comigo porque se importasse teria ligado para mim teria sentido a minha falta ah se importasse comigo teria ido lá me visitar ah se se importasse eles teriam feito isso nós teríamos feito aquilo e as conclusões equivocadas vão sendo geradas por nós mesmos quando você não estiver no seu melhor momento você não deve confiar nas suas conclusões porque nesses momentos de decepção de frustração com certeza você terá algumas conclusões irreais que não são verdadeiras e essas conclusões elas servirão apenas para pesar 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 e pesar o seu coração vocês estão comigo Elias nos ensina que em tempo de crise em tempo nenhum mas principalmente em tempo de crise você não deve andar sozinho é interessante porque quando você começa a estudar sobre a ciência do comportamento humano seja a psiquiatria seja a psicanálise seja a psicologia você vai perceber que quando a pessoa entra num caos emocional recalques ela entra num ambiente de repressão e quando ela entra em contato com o terapeuta o que que o terapeuta vai fazer ouvir com algumas técnicas às vezes bem pontuais mas na verdade na verdade o que o psicólogo vai fazer o terapeuta vai fazer é ouvir essa pessoa sem armas sem julgamentos então essa pessoa vai abrir o coração de uma maneira que talvez ela nunca abriu e se ela tivesse um amigo se ela tivesse alguém com maturidade pela qual ao longo do seu caminho ela pudesse caminhar juntos e ao longo dos processos da vida o seu coração pudesse ser derramado o seu coração pudesse ser escoado das suas frustrações das suas decepções ela senta com alguém ela conversa ela olha no olho ela chora ela desabafa ela xinga ela coloca pra fora o pus da alma provavelmente ela nunca precisaria chegar em um ponto extremo com a sua vida como uma bomba de retenção de um longo caminho traçado mas nunca escoou os pus das infecções que a vida foi gerando através de tragédias de perdas e assim por diante não há dúvida que Elias ele entra nessa profunda crise e ela se agrava ainda mais com a sua solidão você já parou para pensar que muitas vezes quando as coisas vão se complicando na vida de algumas pessoas de nós mesmos às vezes o nosso primeiro passo é isolar ah eu não vou mais no uni ah eu não vou mais na igreja e a gente vai se isolando e a gente acha por algum raio que o isolamento que a solidão é remédio em algum momento a gente acha que se afastar de pessoas seria uma solução para a minha dor para as minhas crises existenciais em lidar com os meus sofrimentos pessoais você percebe que na vida de Elias desde a sua apresentação no capítulo 17 você vai ver que Elias está sozinho o tempo inteiro ele está sozinho eu não estou falando de você estar com aquela pessoa que só sabe dar curtido no que você posta no instagram ah é meu amigo porque ele tudo que eu posto ele custe ela custe eu não estou falando dessa superficialidade relacional estou falando de um amigo estou falando de alguém que com amor com sinceridade te confronta quando preciso te ouve sem julgamentos quando preciso em tempos de crises você não deve optar em andar sozinho porque a sua solidão a sua solidão vai acrescentar dores as suas dores vocês ainda estão comigo Elias agrava a sua situação quando ele começa a fazer comparações a comparação é um grande vilão para sangrar as nossas emoções para arruinar a nossa alegria e desequilibrar quem nós verdadeiramente somos é nas comparações que a gente acha que somos insignificante que nós não temos tudo que deveríamos ter que nós não chegamos onde deveríamos chegar que alguma coisa está nos atrasando que alguma coisa alguém está parando a gente que eu sou infeliz eu sou incompleto é nas comparações que muitas vezes são os vilões para roubar a nossa alegria para roubar a nossa estrutura o nosso equilíbrio Elias começa a se comparar dizendo olha eu não sou melhor do que aqueles que foram antes de mim na verdade eu estou sozinho porque os outros já foram ele começa a se comparar com aqueles que na sua visão não estava mais não estava mais e essa comparação vai dizer o que me resta é morrer o que me resta é desistir é abandonar Elias agrava sua situação são as comparações com as roupas que eu deveria vestir com os iPhones que eu deveria ter com o perfume que eu deveria usar com a faculdade que eu deveria cursar a casa que eu deveria morar a pessoa que eu deveria namorar casar o salário que eu deveria ter o carro que eu deveria estar usando as comparações se tornam grandes vilões para fazer sangrar o equilíbrio emocional Elias ele vai parar aonde que ele deveria avançar Deus lhe deu pão Deus lhe deu água e diz Elias caminha avance eu te animo eu te ajudo eu te encorajo só que o texto diz que ele pega a água ele pega o pão e ele para ele volta a dormir ele volta a dormir mas não era para ele dormir não era para ele parar era para ele avançar muitas vezes os nossos carros eles são estabelecidos porque a gente vai parando quando nós deveríamos continuar não era para a gente ter parado com o nosso devocional não era para a gente ter parado com aquele grupo de oração não era para a gente ter parado de congregar não era para a gente ter parado de estar buscando a Deus buscando uma resposta não era para eu ter parado com aquela amizade que era tão abençoadora para o meu coração e as vezes nós vamos parando quando nós deveríamos de fato avançar vocês estão comigo talvez você chega aqui esta noite e você esteja exatamente na estação que Elias esteve vivendo nesse texto talvez você encontra desanimado porque você tem ouvido algum mensageiro talvez você se encontra desmotivado porque você tem ouvido algum mensageiro que não seja Deus a respeito do seu futuro a respeito do seu casamento a respeito das suas decisões a respeito dos seus pais você tem ouvido quem se você insistir em ouvir mensageiros você continuará golpeando as suas emoções as suas emoções foram criadas para ouvir Deus para ouvir Deus talvez talvez você esteja aqui esta noite confiando nos seus laudos nos seus diagnósticos talvez você esteja aqui esta noite confiando nos seus sentimentos você está confiando nos seus sentimentos do que as pessoas estão pensando sobre você do que esta igreja pensa ao teu respeito do que o seu líder pensa ao seu respeito você elaborou algumas respostas e essas respostas se tornaram leis sentenças talvez você chega esta noite e você está sozinho você está sozinho solidão é a sua parceira talvez talvez você chega fazendo comparações doentias comparações que tem enfraquecido você comparações que tem te apequenado que tem pesado você talvez você chegue aqui esta noite parado em um ponto que Deus diz eu não te quero aqui eu não te quero aqui eu não te dei água eu não te dei pão eu não te dei o meu espírito santo eu não te dei a Cristo eu não te dei a minha palavra para você parar neste lugar parar neste lugar talvez você se encontra no lugar que nós podemos chamar de caverna a boa notícia em toda a história de Elias é que Deus encontrou Elias no meio da sua maior crença Deus encontrou Elias no seu pior momento e essa é uma boa notícia em sabermos que mesmo quando nós estamos nos nossos piores momentos Deus tem um encontro conosco você pode dizer amém por isso ele nos encontra no nosso pior momento se Deus dissesse assim Elias o que que você faz aí obviamente nós iríamos concluir que Elias estava sozinho dentro da caverna mas quando Deus diz assim Elias o que você faz aqui então Deus já estava esperando Elias dentro daquela e é naquele encontro que Elias vai viver algumas experiências vai ter uma experiência do fogo do vento terremoto e todos esses sinais que vai passar na porta da caverna Elias não sai aquilo ali não cura Elias não cura Elias mas o texto vai dizer que uma brisa o termo do original é como se fosse um balbuciado se a gente chega mais perto é como se Deus falasse no pé do ouvido de Elias uma voz mansa e suave você sabe que muitas vezes o que vai nos curar não não é nós entrarmos em contato com os grandes feitos de Deus o que ele pode fazer mas a gente entrar em contato com o que Deus é e Deus vai falar Elias sai-te daqui sai daqui isso isso aqui não não é o seu lugar e Deus dá missão para Elias mas houve algo que Deus entregou para Elias que foi uma grande chave foi um remédio para Elias Deus Deus não deu mais poder para Elias Deus não deu mais unção para Elias Deus deu um amigo para Elias sai daqui Elias que eu tenho um amigo para você eu tenho um Eliseu para você e nunca mais nunca mais nós veremos Elias pedindo a morte nós vamos ver Elias em uma crise emocional porque às vezes tudo que nós precisamos é de alguém cheio de Deus para ser o nosso amigo para ser a sua amiga talvez tudo que nós precisamos porque que hoje diante de tantas conexões virtuais mas é uma geração campeã de depressão e de ansiedade é porque ao mesmo tempo que eu tenho um milhão de seguidores mil seguidores dez mil seguidores eu não tenho ninguém para ouvir o meu coração e não apenas ouvir o meu coração mas ministrar sobre o meu coração e talvez seja isso a chave de Deus para alguém aqui esta noite alguém um conselheiro um conselheiro cheio de Deus que vai abençoar você de uma tal maneira que vai estancar que vai sacar esse desequilíbrio essa angústia essa depressão essa ansiedade esse pânico esse desejo de desistir e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri